Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ari do site roos5.com e hoje dando sequência a nossa série de vídeos mostrando os bastidores da gravação de alguns jumpovers que eu fiz para o meu canal do YouTube. O link para esses vídeos está aqui na descrição desse vídeo e hoje eu vou falar sobre a escolha e posicionamento dos microfones que eu utilizei para fazer esse trabalho. Existem muitas formas de se capturar o som da bateria, muitas técnicas, mas dependendo do que você quer obter como resultado final e dos recursos que você tem à sua disposição, esse mundo de possibilidades acaba se restringindo apenas a alguns caminhos que são realmente viáveis. Então, essa escolha que eu fiz, que eu vou mostrar agora para vocês, tem tudo a ver com o ponto onde eu queria chegar, quer dizer, como eu imaginava que o som ia ficar depois de mixado, depois de editado e também a partir dos equipamentos que a gente tem à disposição aqui no estúdio roos5. Vamos dar uma volta no kit e eu vou falando rapidinho sobre isso, beleza? Começando pelo bumbo. O bumbo, a gente está utilizando um microfone dinâmico bem apropriado para essa finalidade, em uma posição relativamente comum, é bem comum utilizar esse tipo de posicionamento para esse microfone. Até aí, nenhum segredo. Os tambores também estão sendo captados com microfones dinâmicos, só que tem um detalhe, eles estão bem perto da pele. Você vê aqui, ele está bem pertinho da pele, tem um dedo de distância para a pele. Isso tem tanto uma finalidade de captar esse tambor com certa característica sonora que a gente quer para esse trabalho, como também faz com que esse microfone, por causa das características dele, capte muito mais esse tambor do que, por exemplo, esse prato, que é outra coisa que a gente quer para esse trabalho, por isso que ele está desse jeito. Aqui na caixa, tem um posicionamento um pouco exótico do microfone, ele está deitado, ele não está assim, ele está deitado. E também é de propósito. Se a gente utilizasse o microfone assim, a gente ia ter um resultado sonoro, ia ser de um jeito. Assim, o resultado é outro. E esse resultado, o que a gente quer? Essa é a nossa ideia aqui. Ele também, essa posição, ele está evitando um pouco o som desses pratos aqui. Tem a tendência a captar, principalmente, a caixa, que é também o que a gente quer. Para esse surdão de 18 aqui, que tem uma coisa especial. Tem um microfone que é originalmente desenhado, foi projetado para a BUMB, mas ele é um microfone meio lento para a BUMB, ele não tem uma resposta muito rápida. E, curiosamente, para esse tambor ele funcionou super bem, porque a gente também não quer desse tambor uma resposta super agressiva. A gente quer mais o grave, o corpo dele. E esse aqui, realmente, atendeu super bem, superou a nossa expectativa. Finalmente, os microfones para os pratos, nesses overheads. A gente usou esse microfone aqui, vou tirar um aqui para mostrar. É um microfone bem simples, ele é um condensador fininho, pequenininho, o diafragma bem estreito e ele já está aqui, não sei se você vai conseguir ver no vídeo, ele já está configurado aqui com o filtro passa-alta ativado. E ele, se a gente olhar de longe o kit, a gente vê que esses microfones estão bem fora dos tambores, ou seja, eles não estão apontando para os tambores, estão apontando para o prato, aliás, para a beirada do prato, para garantir que ele vai captar principalmente o que vier dos pratos e muito pouco do que vier dos tambores. Essa decisão é baseada no seguinte princípio. Esses microfones aqui em cima, pela posição deles e pela natureza deles, já que eles são condensadores, eles tendem a ser muito sensíveis e a captar o kit como um todo. Então, para que eles captem mais os pratos do que os tambores, a gente optou por essa posição e pelo uso desse filtro no próprio microfone para ter mais do prato e para ter uma imagem estéreo da bateria bem grande, bem exagerado, o que vai ser bom, já que a gente só vai ter dois canais para trabalhar. Bacana, né? Utilizando microfones simples e bastante acessíveis, a gente conseguiu uma sonoridade incrível de bateria. Dá uma sacada nos vídeos para você ouvir como ficou o resultado final disso tudo. Esse assunto segue. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a edição de bateria para preparando a mixagem e a finalização do áudio desses vídeos. Lembrando que eu fiz um post lá no site rua5.com falando exatamente sobre essa parte do processo com mais detalhes. Se você tiver interesse, corre lá e dá uma lida, está bem legal. E, novamente, agradecendo a sua visita aqui ao Estúdio Rua 5. É um grande prazer recebê-lo aqui. Fica o convite para conhecer o nosso site, nos seguir nas redes sociais e deixar o seu like, deixar um joinha aqui embaixo se você curtiu esse vídeo. No mais, um forte abraço e até breve.